Ela é uma doença que acomete principalmente o sexo masculino, a média de idade é de 62 anos e 25% pode ter associação com doenças tipo meloma, meloma latente ou gamopatia monoclonal, no caso, renal. Ela envolve geralmente mais de 70% dos órgãos e, habitualmente, coração e fígado são os acometidos. A grande parte difícil é porque, desde 1999, a sobrevida era muito ruim. Essa sobrevida melhorou algo, mas ainda continua muito baixo. A suspeita clínica é interessante porque quase sempre a gente fica na expectativa de algumas alterações que não são habituais. Veja bem, então, sinefrótica não diabética, paciente com cardiomiopatia restritiva e uma hepatomegalia. Então, esses três achados aqui já é interessante para a gente suspeitar e fazer a pesquisa de amiloidose desse paciente. Aqui, só para observar, é muito frequente na prática clínica a gente pedir eletroforese de proteína e ficar satisfeito com esse exame. Então, só 50% vai ter na amiloidose positivo, porque, como o Carlos bem disse, isso produz pouca proteína, então, esse exame não seria bom. Isso melhora com a imunofixação e melhora ainda mais com o teste de detecção de cadeiras leves livre, que aproxima de 90% a 95%. Por outro lado, você pode também fazer a biópsia com órgãos que não riem o coração. Muitas das vezes, o nosso paciente não tem condição para submeter a esse procedimento. É um procedimento, às vezes, de risco. Nessa situação, você pode usar a gordura abdominal ou a própria medula óssea para fazer esse diagnóstico. Aqui, também já foi bem esclarecido, lesões de um glomero normal, um paciente com amiloidose. Aqui, também, o vermelho congo verde maçom. Aqui, uma amiloidose secundária. E aqui, a microscopia eletrônica normal e a microscopia com depósito de microfibrilhas. Esse gráfico aqui, esse dispositivo, eu acho interessante, porque a gente sempre, como eu disse, fica procurando algo que, às vezes, a gente não vai encontrar. Então, veja bem, você tem uma epitomegalia em torno só de 24%. A fadiga e a dinamia e a perda de peso, que são sintomas que, às vezes, a gente deixa de segundo plano, mas passa a ser importante. A macroglossia, que a gente é um sinal que a gente leva com a gente, são só 9% desse grupo. E a disclasia plasmocitária, ela acontece em 56%, embora a maior parte é menos de 10%. E a proteínura é em torno de 55%, então é um marcador importante, deve fazer parte. E a cadeia lambda, 50%. Aqui, só para a gente ver, é um comparativo saindo no NDT, comparando o paciente de evolução de amiloidose AL com amiloidose secundária amieloma múltiplo. Aqui dá para a gente perceber que, em relação, por exemplo, a idade, só para a gente acompanhar, nesse quadro aqui, no acompanhamento, foi mais ou menos na mesma fase, a gente tinha muito mais paciente do grupo AL, e o segmento foi proporcional, 24 para 16. E a idade foi da mesma forma. A creatinina manteve o mesmo pradão, um para um. E transplante, um foi submetido na AL, na AL com amiloma, não tem nenhum grupo desse transplante. E aqui, que era importante nesse artigo, era prover a sobrevida. Veja que, no grupo da AL, a sobrevida foi bem inferior. Então, 62% foram a óbito, comparado a 12% do grupo de mieloma. Aqui, só para a gente ver, nesse gráfico, nesse diapositivo, mostra que a sobrevida, a curva de sobrevida do paciente, ela é extremamente dependente da resposta hematológica. Então, nesse primeiro parte aqui, seria o paciente que tem um comprometimento não cardiológico, ele tem uma sobrevida bem melhor do que o paciente que tem o comprometimento, ou não resposta cardiológica. não resposta hematológica, perdão, em relação ao tratamento. E, por fim, aqui, um comparativo desse grupo de pacientes, publicado na New England, de sobrevida de pacientes que submeteram ao tratamento com MDX e que submeteram ao transplante de célula-tronco. Nesse grupo, houve uma melhor sobrevida do grupo que tratou com tratamento clínico. Isso o professor Carlos já mostrou. Realmente, foi um diagnóstico que a gente, ao longo desse período, a gente imaginou que fosse uma gomopatia monoclonal de significado renal. Isso fortaleceu a nossa ideia. Por que isso? Porque esse paciente, baseado na mielograma e, principalmente, na biópsia de medula, que se descreve mais de 30%, 30% de plasmócito, a gente ficou imaginando que essa poderia ser uma hipótese possível. Para isso, então, o que a gente imaginou? Essa paciente, hoje, ela está no segundo ciclo de tratamento do MDX, ponderando com a possibilidade de amido de dose AL primária. E essa é uma possibilidade que a gente está conduzindo, mas, frente a essas outras possibilidades, a gente tem considerado a possibilidade, então, fortemente de caminhar para a espectrometria de massa para tentar definir melhor se fecha só com AL ou se com AL secundária a um outro processo como gomopatia monoclonal de significado renal. Essa paciente, então, ela está com tratamento para insuficiência cardíaca e tromboembolismo pulmonar. Ela mantém ainda com clínica de insuficiência cardíaca. O BNP dela aumentou nesse retorno dela. A proteínura não houve resposta 60 dias depois do iniciado tratamento. Tem se programado para ela a TCE de Freelight. E a espectrometria de massa é outra possibilidade que a gente está em discussão. Foi isso que a gente quis trazer. Mais uma vez, eu queria agradecer a minha participação, a participação do nosso grupo de Montes Claros. E fico à disposição. Obrigado. 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 Bom, primeiramente, por uma dessas surpresinhas que, às vezes, a tecnologia nos apronta, nós tivemos uma queda do sinal agora no final da apresentação, motivo pelo qual talvez os nossos colegas que estavam nos assistindo pela internet talvez tenham se limitado no número de perguntas que irão apresentar, uma vez que eles entenderam que talvez tenham entendido que tinha encerrado a sessão, embora agora nós estejamos no ar novamente. Nós, então, abriremos para perguntas do auditório. Nós temos ali o doutor Stênio, que será o próximo nefrologista do Próximo Pensar Mineiro, apresentar o caso. E caso haja perguntas na plateia, por favor, se manifestar. Gostaria muito que vocês se identificassem. Obrigado. Meu nome é Cláudia, sou nefrologista da Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Primeiramente, agradecer a oportunidade de presenciar umas belíssimas apresentações de todos os palestrantes, uma iniciativa maravilhosa da sociedade, bacana demais. Queria só dar uma contribuiçãozinha aqui sobre a nossa casuística de biópsia, que eu fechei os dados hoje ainda. A amiloidose representa lá na Santa Casa, nos últimos seis anos, nos casos de síndrome nefrótica, em torno de 9% dos nossos diagnósticos. Em relação a todas as biópsias realizadas no serviço nesses seis anos de rim nativo, ela representou 12,7% só. Então, realmente, é um diagnóstico mais raro e difícil, às vezes, de ser feito. Eu tenho uma perguntinha para o Davi. Por que essa incongruência do que a gente vê no soro e na urina de 24 horas, em termos de cadeia leve, o que a gente vê depositado na biópsia imunofluorescência? O que explica isso? O mais provável foi até descrito que aproximadamente 35% dos pacientes podem apresentar uma imunomarcação completamente negativa. Pode ter sido esse o caso. Pode ter sido uma imunomarcação negativa para a lâmbida, só que corou traços para a capa. A marcação pode ser inespecífica. A gente pode ter observado a marcação, foi o padrão smudgy, que é um padrão mais borrado, não é granular. É um padrão pouco mais borrado. Isso pode apenas ter refletido um falso positivo. Isso pode acontecer. E existe essa dissociação já descrita de marcação fraca, ou traço de marcação, que não há correlação com o que foi observado na imunofixação. Então, não houve correlação e essa marcação de cá pode ser uma marcação inespecífica apenas. Tudo... Pedro, por favor. Desculpa, desculpa. Então, Pedro da Santa Casa, só para complementar. Por exemplo, às vezes você está pesquisando, igual a gente teve lá o caso da IgG4, você pinga lá o anticorpo for ensinado para IgG, não pega porque tem pouco, pouco da IgG4. Se você pinga lá o de IgG4, você vai conseguir ver. Será que você acha que pode ser... Tem alternativa para isso? Não. O motivo pelo qual acredito que não. Primeiramente, todas as reações são padronizadas. Todas as reações têm um controle positivo e um controle negativo. Elas são realizadas sempre no mesmo momento, com a mesma quantidade, com a mesma concentração. Então, quando a gente tem uma reação negativa, ela é validada para ser negativa. Quando a gente tem uma reação positiva, ela é validada para ser positiva. Todas as reações, sem exceção. Existem alguns casos que pode, isso pode acontecer, mas isso vai fugir um pouco a regra, se não houver a padronização do serviço. Então, lá toda imunofluorescência, toda imunohistoquímica, ela é padronizada com o padrão do verdadeiro positivo e também do verdadeiro negativo, para que não haja esse tipo de alteração. Então, poderia ser ajustado o dose, mas isso não iria influenciar no padrão imunofenotípico. Vou complementar aqui. Esse problema de detecção da cadeia leve é tanto observado, o Carlos mesmo mostrou no trabalho, que às vezes o pessoal não achava a cadeia leve, mas na espectrometria de massa conseguia encontrar. Então, a experiência que eu tenho de serviço de fora é que, independente do resultado, eles sempre mandavam para a espectrometria de massa, porque aquilo ali era o padrão ouro e onde se definia. Assim, claro que os resultados positivos ou negativos eram considerados, muitos tinham correlação, mas o ouro mesmo, uns 10% ou mais de discordância, acontecia na espectrometria de massa, que era considerado o ouro ali mesmo. Acho que fica uma ideia clara, que até mandei para os meus residentes um texto, que pesquisar a proteína monoclonal não é um negócio fácil. A gente tem métodos muito indiretos e, às vezes, a gente tem que juntar vários para conseguir achar. Não gosto de inventar mostrar não. A análise pela corte de congelação aumenta a sensibilidade. Vocês fizeram pela congelação? Sim, foi feito pelo material congelado, previamente fixado no meio de michão. Aumenta bastante a sensibilidade. Sim, é a maneira mais adequada de se avaliar. A gente também realiza a pesquisa por material de parafina, mas só em algumas situações em que não é possível coletar ou que não houve representação de glomérulo no material que foi congelado. Nesse caso, ele foi avaliado pelo material congelado. Só um outro aspecto. Ou seja, a relação causal ficou ainda um pouco aberta. Você não tem a etiologia definida de qual foi a proteína anoidogênica, com segurança, não está definida ainda. Agora, os indícios são fortes, porque do lado hematológico aproximam um pouco. Porque esse achado de monoclonalidade cédrica, nessa parte de idade, não é tão excepcional. Tem uma parcela que não é insignificativa de pessoas que manifestam. Isso. Não houve dúvida quanto ao diagnóstico da amiloidose, mas a definição da proteína que está sendo depositada, ela vai depender da espectrofotometria de massa. A gente não consegue definir isso, nem que tivesse corado lambda. A gente, mesmo assim, não teria como bater o martelo e falar que ela é a ele. Tem que fazer a espectrometria. A transtiratina começa a aumentar nessa parte de idade e ela passa a ser, talvez, a segunda... Acima de 80 anos, ela passa a ser a primeira causa. Então, essa consideração tem que ser feita porque o tratamento já foi direcionado para uma entidade hematológica. Eu gostaria... A maioria me conhece. Meu nome é Sérgio Aitor, sou médico nefrologista em Divinópolis. E gostaria de colocar uma pergunta, já que temos mais alguns segundos para todos lá mesmo, estando aí se quiser participar. O problema do falso negativo em doença de cadeia leve quando você joga um antissoro, uma vez que parece que o antissoro não capta muito bem cadeias anômalas. As cadeias normais são facilmente identificáveis. me parece que as cadeias anômalas nem sempre o que dá um índice relevante de falso negativo. O que traz um transtorno de ordem econômica porque, diante disso, o paciente não consegue disponibilização de medicação, o que quase que inviabiliza o tratamento dele por meios comuns. Você tem alguma sugestão de como resolver esse tipo de problema? Existem algumas formas para fazer o diagnóstico complementar. Existem alguns marcadores de imunistoquim, especialmente para algumas formas de amiloidose genética, mas o custo dele também é dispendioso. Infelizmente, o falso negativo existe. Realmente, a proteína anômala vai apresentar essa reação falso negativa em até 40% dos casos. e, em termos de morfologia, o que a gente poderia agregar seria a pesquisa imunistoquímica para alguns casos específicos, mas o valor desse anticorpo de imunistoquímica também é um anticorpo de um custo mais elevado. E a casuística talvez não compense a realização. Então, teria que ter um número muito grande para poder ser suficiente a compra do anticorpo, a aplicação disso na rotina, para poder avaliar. Então, infelizmente, o falso negativo vai continuar gerando essa dúvida. Alô? Eu acho que a dificuldade é econômica mesmo. Assim, espectrofotroma de massa tem uns três ou quatro em Belo Horizonte. Já conversei com vários que falaram assim, a gente pode fazer. O problema é que, na hora de viabilizar, aquilo fica muito caro e torna-se um teste que seria muito pouco acessível aos pacientes. Para se ter uma ideia, se eu não me engano, nos Estados Unidos, é da ordem de dois a três mil dólares o teste que o pessoal cobra. Então, se a gente transformar nessa mesma ideia para cá, em torno de dez mil reais, é factível de fazer. O problema é ser alcançável. Acho que fica muito restrito. Mas é possível. É possível, sim. Bom, então, eu acho que o encontro dessa noite realmente foi muito bom. Conseguimos estabelecer, de forma bem interessante, esse intercâmbio entre o interior de Minas e a capital, ainda favorecendo que os colegas à distância pudessem participar do nosso encontro. Gostaria de agradecer muito mesmo aos presentes, à nossa mesa, ao doutor Divino, que nos trouxe esse excelente caso. É muito feliz ver o nível de excelência da medicina, tanto de propedeutica, quanto de condução do caso, que os colegas conseguem fazer no interior. Muito bom. Obrigada ao doutor Carlos Rafael, então, pelo brilhantismo da discussão do caso. E ao doutor Davi, por complementar, de forma tão assertiva, o caso apresentado hoje. Gostaria também de convidar a todos a participar do nosso próximo Encontro do Pensar Mineiro, que é dia 17 de setembro, no segundo semestre. Mas, antes disso, gostaria de convidar também a participar do Congresso Mineiro de Nefrologia, está certo? O que vai acontecer entre os dias 23 e 25 de maio na cidade de Tiradentes. O 13º Congresso Mineiro de Nefrologia e o 4º Simpósio Mineiro de Transplantes. Está ok? Obrigada, então, por todos. Complementando a Heloísa, realmente os dados mostram o acerto dessa proposta. Haja visto que nós tínhamos uma média de 40 participantes por Pensar Mineiro, e nesse evento nós tivemos 230 inscritos. O doutor Renato Medeiros, com sua grande capacidade de previsão, prevê o que realmente ultrapassaria os 200, e ultrapassou, foi 235 inscritos, e não apenas de Minas Gerais, de 11 estados da federação. Nós tivemos inscritos de todo em 11 estados da federação, mostrando que realmente o caminho é esse, a despeito de algumas dificuldades que tenhamos tido, fruto da inexperiência, de ter sido a primeira vez, mas temos certeza que a tendência é melhorar cada vez mais. Muito obrigado a todos. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.